Ah, uma parada que eu queria muito invocar no fisicoturismo, que as pessoas, que eu queria que mudasse isso também, que é uma parada muito importante, sério mesmo, que poucas pessoas falam essa pauta. Galera, entenda uma coisa, a pessoa... Você falou com sotaque, bora! Galera, entenda uma coisa. É que eu bato muito nessa pauta, cara, e eu fico muito chateado, que é na pauta o quê? Das mulheres. As mulheres treinam, as mulheres, os homens tiram foto sem camisa, os homens botam foto de sunga, os homens... Ah, legal, a mulher bota a foto de biquíni, é puta. Ah, pô, não sei o quê, vagabunda. Ah, que não sei o quê. Mano, ela também tá treinando. Ela também tá ali trabalhando com o corpo. Não é trabalhar com o corpo. Obviamente não é pra generalizar, né? É porque realmente nas redes sociais tem muita menina que, obviamente, nem atleta, nem longe disso, mas ela faz porque ela sabe... Ela sabe que ela tá provocando, e ela quer causar alvoroço naquelas pessoas que estão vivendo. Sim. Infelizmente, algumas acham que isso é sucesso, mas uma mulher que sofre psicologicamente por causa de opinião dos outros, por causa de dieta, por causa de suplementação, por causa de humanização, e ela vai pra um esporte que ela tem que treinar... Mano, não é treininho de uma hora e meia da Smart Fit, né? Mano, é um dia de foda, mano. É treininho de uma hora e meia da Smart Fit. É uma coisa que falta, mano, é respeito com as mulheres no fisicoturismo. Não só no fisicoturismo, mas as mulheres em geral que treinam. Porque, tipo assim, os caras já olham pras mulheres, não tô falando todos, mas, tipo assim, já olham pras mulheres como objeto sexual. Sim, é. E não é, mano. A mulher treina ali o glúteo, não é pra chegar e os outros ficarem falando assim, nossa, que rabão, quero te comer. Eu vou te falar, cara, quando eu vejo a competição, eu nem olho pra mim e falo, caralho, que gostosa, eu falo, caralho, a mulher tá no corpo assim, sensado. Cara, é como eu falei. Por exemplo, eu poderia, sim, ficar com outros atletas, entendeu? Mas eu respeito, tanto que até a menina falou assim comigo, caralho, Gilson, eu pensava que você era gay. A menina falou, porque você nunca chegou em cima de ninguém lá no fisicoturismo. Você é igual quando você trata os homens, você trata as mulheres. Você nunca chegou em cima de ninguém lá no fisicoturismo assim, pra, porra, quero te pegar e tal, não sei o que, toma meu telefone, nada disso. Eu chamo, eu chamava pro meu show, mas eu chamava homem e mulher. Que se dane, eu quero que vá no meu show e enche o meu show. Queria cachê, queria cachê. É, é, e, então, eu fico muito chateado, por exemplo, a minha mulher, ela, ela antes, ela não postava foto. E eu falei, não, mano, tu vai postar, tu vai postar sim. E se o cara falar alguma coisa, se for muito ofensivo, Se for muito ofensivo, você paga. Eu bloqueio ele, ou qualquer coisa. Mas, não deixa, se você treina, se você, porra, tá, você gosta de treinar, você gosta de fazer isso, então, é, 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 esse é um lado que eu queria que me dasse muito, mano. Que a galera, porra, ah, não, vou fazer uma parceria com essa mulher dali e vou tentar pegar ela, que é fácil. Mano, que isso, cara, que mentalidade de bosta é essa? Tipo, porra, a mulher, vou pegar. Tá louco, a mulher treinou, a mulher não é pra, 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 pra ser uma escravo sexual. É, elas acham que, tem muita gente que acha que a, a mina marombeira, ela tem um alvará pra, pra ser, pra ter buque rosa. É. Sacou? É, mano, aí, aí... Mas isso que acontece muito com os homens também, cara. Eu vejo que quando o maluco tá muito no shape, pode ser atleta, tal, tal, vai ter sempre a galera, tipo assim, cara, porra, porque existe uma quantidade de pessoas que vão pra esse caminho. Mas do cara que já tá shapeado, tal, 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 e alguns deles já trabalharam, porra, em casa, é, tipo, tequilheiro, tal, tal, que aí tinha uma cantadinha, ganhava o dinheiro, ia pra festa. Eu conheço alguns que já fizeram isso. E não tem nada de errado nisso, mano. Tipo, se tivesse do consentido, porra, tá ótimo. Vai transar com quem você quiser. Agora, não é por causa disso que todo cara que tá no shape, que tá batalhando, é um cara que é garoto de programa, é viado, né, tipo, o maluco é shapeadão, pô, mó viadinho, tal, tal, deve ser viado, tal. Não, porque, pô, você vai nos lugares e vê os caras fortes se beijando, não tá, você vê caras feios, de corpo, gordos, barbutos, tal, tal, careca, beludo, se beijando também. É. Então, vamos lá.